Olá desenistas, seja bem-vindo para mais um vídeo de desenho e hoje nós temos mais um avaliando o desenho dos inscritos, então se você não sabe o que é, é quando você posta no Instagram com a hashtag falalino, posta a imagem do seu desenho e eu trago para fazer a avaliação aqui no canal, beleza? Toda semana eu escolho 3 desenhos para trazer para cá e hoje eu trago mais 3 aqui para falar pontos positivos e pontos negativos de cada desenho, de cada um inscrito aqui, beleza? Além disso também eu dou dicas relacionadas a como melhorar nesse vídeo, então se você participou, se você postou, tem grande chance do seu desenho aparecer aqui nesse vídeo e se não aparecer nesse, nessa semana pode aparecer na próxima e assim por diante. Então antes da gente começar, deixa logo o like nesse vídeo e se inscreve no canal também, porque é muito importante para que você não perca os próximos vídeos. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, eu sou especialista em desenhos realistas e sou criador do treinamento Desenhos Realistas Online, que é o meu curso de desenho realista, onde eu ensino tudo o que você precisa saber sobre desenho realista para conseguir fazer o seu primeiro desenho realista com suas próprias habilidades, beleza? Além disso eu quero informar que eu estou dando gratuitamente uma consultoria durante 12 meses de duração para quem estiver entrando para o curso, então se você quiser participar e quiser ter proximidade comigo ali para me estar sempre te dando dicas e sempre, além de te passar todas as dicas, de passar todas as minhas técnicas dentro do curso, ainda está te acompanhando bem de pertinho, Então se você quiser isso, entre aí e clique no primeiro link da descrição e venha se tornar meu aluno ou minha aluna, beleza? Então vamos aqui já para a tela do nosso computador para que a gente possa olhar aqui os três desenhos de hoje. Então deixa logo o like aí para a gente começar, beleza? Deixou o like? Agora a gente pode começar. Então nós vamos começar aqui. A primeira coisa interessante que eu tenho aqui para dizer é que para você participar dos próximos Avaliando o Desenho dos Inscritos, caso você esteja me conhecendo agora, basta você postar o seu desenho lá no Instagram e botar na descrição a hashtag FalaLino, beleza? Que é essa hashtag que você está vendo aí na sua tela, tranquilo? Posta, bota a hashtag FalaLino lá, que já vai aparecer lá nas postagens das hashtags, né? E já fica fácil de eu achar para as próximas semanas dos Avaliando o Desenho dos Inscritos, tranquilo? Então vamos para o nosso primeiro desenho e o primeiro desenho aqui é do Beto Baiano, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, esse desenho aqui do Beto Baiano, ele fez o Coringa e olha só que interessante, eu também estou fazendo o Coringa, então já tem uma coincidência aí legal, já tem uma coisa legal e interessante. Quanto ao Avaliando essa semana, beleza? Olha só, o Beto fez aqui, tem uns comentários aqui, é muito bom, arrasou e tal, enfim, o cara arrasou mesmo, eu achei muito legal o desenho do Beto, eu estou achando que, eu achei que ele foi muito bom, né? Na construção das tonalidades, na construção da pintura, então cara, muito show de bola, eu gostei mesmo, Beto, está de parabéns, tá? Agora falando os pontos positivos principais, o que eu mais gostei mesmo foi na tonalidade das cores, tá? Ele pegou todas as tonalidades certinho e conseguiu colocar no lugar certo, a proporção também está muito legal, tá? Eu daria 10 para essa proporção dele aqui, para a escolha da pintura eu também daria 10 para ele, beleza? Agora vamos falar aqui de pontos a melhorar, para poder o desenho ficar mais top ainda, mais do que já está. Eu recomendaria ele melhorar no quesito de homogeneização e também criar mais graduações, beleza? Olha só, mas só que falando já de homogeneização, homogeneização eu poderia dizer que ele está com nota 6, poderia dizer tranquilamente isso, mas né? 4 aí dá para melhorar tranquilamente. Olha só, se a gente chegar perto aqui, a gente consegue ver bem os pedacinhos, né? Os pontinhos pretos do lápis, entendeu? Dá para olhar algumas linhas ainda do lápis na pintura, enfim. Isso é uma coisa que a gente resolve com a leveza da mão, à medida que a gente vai praticando, a gente consegue resolver esse problema. Então, eu recomendo para você, Beto, tentar usar mais a leveza da sua mão e misturar as cores com mais calma, para que elas possam misturar e possam sumir esses pontinhos, né? Esses pontinhos que a ponta do lápis deixa, tá? Outra coisa que eu diria também interessante é no cabelo. Uma coisa importante quando a gente desenha cabelo, é que geralmente os fios escuros estão por trás e não por cima. Então, se a gente der um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui mais forte. Olha, se a gente der um zoom, a gente olha, deixa eu só mexer, a gente olha aqui, ó, fios, fios pretos por cima das graduações, né, não? Por cima das tonalidades de verde claro que tem no fundo. Então, deveria ser mais ou menos o contrário disso, entendeu? Seria os fios verde claro por cima das tonalidades mais escuras, beleza? Porque os fios que estão atrás, né, sempre são mais escuros por conta da sombra projetada por esses fios que estão em cima, beleza? E os fios que estão em cima, que são mais claros, justamente porque são os que estão recebendo mais luz do ambiente ali. Show de bola? Então, Beto, Beto Baiano, show de bola pra você, cara. Um grande abraço pra Bahia, se você for da Bahia. Mas talvez seja, né, Beto Baiano. E é isso aí. Vamos agora pro nosso próximo desenho. Foi um grande prazer ter você aqui no Avaliando o Desenho dos Inscritos. Eu espero te ver mais aqui de novo, dessa vez já trazendo esses esquisitos que eu disse pra você, pra você receber um completo 10 em todos os esquisitos, beleza? Agora nós vamos pro desenho da Vini Cordeiro. Do Vini, né? Do Vini. Eu acho que ele deve ter, talvez seja Vinícius o nome dele. Olha só. O Vini Cordeiro trouxe aqui o desenho. Eu acho que eu sei. Eu acho que é uma atriz. Essa personagem aqui. Ele botou ali a hashtag FalaLindo Bonitinho. Então, se você não sabe como fazer, também é assim, tá? Você posta lá no Instagram. Olha só como ele botou ali na descrição. Hashtag FalaLindo aqui, ó. Desse jeito que você tem que fazer pra poder aparecer o seu desenho aqui, tá? Olha só. Hashtag FalaLindo. E eu consigo ver o seu desenho. Então, ele desenhou aqui essa atriz com desenho com lápis a grafite. Eu achei muito bacana as tonalidades que ele chegou. Uma coisa que traz muito problema pros desenhistas iniciantes. É que eles não sabem escurecer o desenho como um todo, tá? Eles não conseguem encontrar graduações tão escuras. E olha só. Ele conseguiu encontrar graduações pretas aqui bem escuras, ó. Provavelmente tá mais escuro que isso aqui. É porque como ele tirou a foto, né? Ele tirou a foto provavelmente em lugar iluminado. E aí essa tonalidade de preto ficou um pouco mais clara. Então, perdeu um pouco aí de tonalidade. Mas no caso do desenho, provavelmente tá um preto completo. Dá pra perceber. Então, eu achei muito legal, tá? O resultado aqui do Vini, Vini Cordeiro. Muito legal mesmo. A proporção, a proporção ainda tem algumas coisas a melhorar. Mas ele foi muito bem, né? Assim, ó. Inquisito de desenho livre, cara. Ele foi muito, mandou muito bem. E o que eu diria pra ele melhorar aqui. Pro desenho dele ficar mais show ainda. É cuidar pras linhas, né? Ficarem mais... As linhas não, mas as partes que você tá desenhando, né? Ficarem mais ou mais reta, né? Mais uniforme, por exemplo. Aqui na pálpebra dela. Se a gente perceber o formato da pálpebra dela aqui, ó. Olha só. Começa mais ou menos aqui. Termina aqui nessa região. A gente percebe que tem bastante curvas, olha. A gente percebe algumas curvas, olha só. Umas curvas que não são muito comum de acontecer nessas regiões. Então, isso aí, com um pouco de prática, né? De criação de rascunho e também estudando um pouco de anatomia. E treinando também o nosso controle da nossa mão no movimento. A gente consegue encontrar um resultado legal, tá? E se você estiver ainda estudando rascunho e quiser já aprender a fazer desenho realista. Eu te recomendo você usar o método de traço. Pra ficar mais simples, tá? E agora falando quantas graduações você foi muito bem na questão do contraste. Agora faltou levar um pouco mais pras regiões mais escuras. Então, o que eu te digo. Você fez as regiões mais escuras ali. Legal. Agora faltou você arrastar, né? Com esfumim e o papel higiênico. Pras regiões mais claras, beleza? Pra o teu desenho ficar mais escuro ainda. Como sempre, né? Como eu sempre trago. Eu sempre tenho esse problema. Porque esse problema é muito comum. Se a gente olhar aqui a testa dela. E também o papel aqui embaixo. Onde não tá preenchido, ó. Tá praticamente a mesma tonalidade, tá bom? Então, pra gente resolver isso, ó. É arrastando das regiões escuras. Pra as regiões mais claras com o esfumim. Tá bom? E aí o seu desenho vai ficar muito melhor. Vai parecer muito mais realista, beleza? Uma outra coisa interessante que eu não... Que poderia melhorar. É a questão de textura. Mas não chegamos nem em textura ainda, né? Não teve nem a graduação. Não teve como fazer a textura por cima. Inclusive, isso é uma coisa legal também. Ali no desenho do Beto. Que era uma coisa que ele poderia ter explorado mais. Mas eu acho que foi a imagem referência que ele escolheu. Que não tava aparecendo os poros. Nem muita textura ali. Mas dá pra ver que o que tava aparecendo, ele fez. Como aqui na linha aqui. Na linha aqui da... Da... Da pele aqui. Do pescoço dele. Olha só. Ele fez tudo certinho. É... Agora vamos pro próximo desenho. O próximo desenho aqui vai ser da Maria. Pera um momento. Da Maria. Ela tá desenhando o... Eu acho que é o Edward Curley. Deixa eu dar aqui um zoom. Show de bola. Eu acho que é o Edward Curley. E... É... O desenho tá ainda. Os olhos ali. Tá em fase de construção ainda, tá? E eu acho... Que vai ser colorido. Porque o olho... O olho dele ali. Olha só. Tá meio amarelado ali, ó. E meio laranja, né? Então... É... Eu acho que ela vai fazer ele colorido. Beleza? É... Mas então... É... Mariazinha... 52S. Olha ali. Ela botou a hashtag FalaLine ali também. Eu tô desenhando a arte e botou FalaLine. Tá bom? É... O que eu poderia falar aqui. Como o desenho ainda tá ainda em construção. Não sei como é que vai ficar no final. Eu não tenho bastante coisas a falar. Mas eu te recomendo postar na hashtag FalaLine quando finalizar de novo. Tá bom, Maria? Quando finalizar ele, tá? Mas o que eu posso falar já aqui no andamento dos olhos, né? Que tem ali... Essas regiões ali já do... 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 Do olho e nas redondezas. O que eu posso dizer é... Que... A sobrancelha dele... Tenta fazer... Os fios da sobrancelha mais finos nas pontas, tá? Tenta começar assim, ó. Tenta começar ele fino e grosso. E depois deixar fino de novo a outra ponta. Porque assim fica mais realista. Mais ou menos desse jeito que eu desenhei aqui. Assim fica mais realista, tá? Pode ver que tá um pouco grosso na... Um pouco grosso na... 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 No início e grosso também no fim. E isso causa um pouco de... Um pouco de... De... De estilo mais livre de desenho. Outro estilo de desenho que o que utiliza a linha, tá? Não fica tão realista. É... Uma outra coisa. Eu acho que... Dessa imagem referência... É... Tá meio como uma forma de linha ali. Um contorno mesmo no olho dele. Eu acho que isso aqui é da imagem. Da própria imagem que você tá desenhando. No caso, essa linha aqui. O anel... O anel aqui do olho dele. Mas se não tiver, tome cuidado. Pra poder fazer algumas graduações, tá? Se tiver um pouco de graduação pra dentro. Alguns detalhes pra dentro. Tenta fazer. Pra não ficar parecendo que é uma linha contornando a íris do personagem, tá? É... Uma outra coisa legal que eu posso te falar, né? No caso, eu tô achando bem legal. Eu acho que as íris, né? Em geral... A íris dele em geral tá bem legal. Muito show de bola. A pigmentação tá muito show também. As regiões escuras, por exemplo. Olha a pupila tá um preto completo. O que eu posso te dizer. Já que eu tô vendo ali na pele dele aqui. Ao redor, né? Nessas regiões aqui. É pra você começar escurecendo mais. Se essa região aqui for bastante escura, ó. Tenta pegar um lápis que vai te trazer essa tonalidade escura, tá? E depois vem trazendo pras outras regiões também. Pro teu desenho ganhar contraste. Porque até esse momento. A pintura daqui tá praticamente na mesma tonalidade da pintura daqui de cima. Então, pro seu desenho não ficar aparecendo muito... A superfície muito reta, né? Pra poder ter realmente sensação de curvatura na superfície da pele. Eu te recomendo que você faça isso aí. Que você se conheça bastante aí nas regiões escuras. Que fique igual na imagem referência. E que leve também esse mesmo... Essa mesma filosofia pro resto do seu desenho. Tranquilo, Maria? E eu acho que esse desenho vai ficar show de bola. Mas ainda agora já usando esses toques pra você. Então, posta de novo lá. Quando você terminar, tá? Pelo menos pra que eu possa curtir lá no Instagram. Beleza? Então, um prazer ter você, Maria. Mariazinha 52S. Vinho Cordeiro também. Um prazer ter você aqui, meu jovem. E também o Baiano. O Beto Baiano. Foi um prazer ter você aqui também. Então, se você quiser participar do próximo Fala Lino aqui do canal, né? O próximo Avaliando o Desenho dos Inscritos. Posta lá no Instagram com a hashtag Fala Lino. Que eu vou estar trazendo o seu desenho aqui pra me falar os pontos positivos e os pontos negativos. Pra que você possa melhorar, beleza? Isso é muito importante pra que você possa ter um norteamento ali bem definido. Pro seu primeiro desenho realista. Além disso também, outras pessoas conhecem os seus desenhos, né? Você tá mostrando o seu desenho também pra outras pessoas, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, ó. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se é novo aqui, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Terça-feira tem live. Nós estamos fazendo terça e quinta live aqui no canal. Então, terça-feira tem live. Eu tô desenhando o Coringa. Então, pra você não perder, a gente vai ter aquele papo legal aqui enquanto eu desenho. Se inscreve no canal pra você não perder, tá? O meu Instagram tá aqui abaixo. Se você quiser dar uma olhada lá, é Lino do Lago, tá? E também o meu curso tá no primeiro link da descrição. Caso você queira fazer sua matrícula e fazer esse curso de desenho comigo. Então, um grande abraço pra você desenhista. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.